Fala galera, Martins da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E bom, droga, vou continuar no vídeo aqui, galera, aquele desafio, né, bem Sobrevivendo até o final do servidor, pelo menos até cair a medalha aí, né, galera É, só com o SMG, né, ó, abamba Então, moleque, continuando o vídeo de ontem aqui, então, droga, eu tava raidando, né Eu continuo a raidando, galera, com essa base de madeira, de pedra que tiver aí por aí Vamos raidar tudo, né, bem, ó, abamba Beleza Lembrando, galera, que eu não vou nem aprender famas, usa essas armas, eu não vou nem aprender, cara Porque eu não vou poder usar, então não tem pra que aprender também, né Beleza, quebrou, colocar primeiro o gabinete, né, galera Se não, eu tranco aqui primeiro, aí o cara coloca o gabinete pra lá de fora Aí não tem nem como eu sair mais É, droga, de luzinha até bom, galera, pra quem entrou agora no servidor, já tá bom demais, né Opa, é pra upar, bem Boa Vou pegar tudo isso já que fecha, galera, assim, pra início do servidor é muito bom Ó, 562 de peça Ué, por que o cara não colocou no gabinete, meu Deus Opa, SMG, galera, finalmente Boa, tropa, já temos uma SMG Ó, tem 724 peças Galera, vou fazer o seguinte Eu já vou colocar uma bancada aqui e vou aprender essa SMG já Eu não preciso nem, não vou nem correr o risco de ir pra base e acabar perdendo no meio de caminho, né, tropa Eu vou aproveitar e vou prendê-la agora mesmo Ó, é, as fortes também, ó, já apagou o raid Só a forte já apagou o raid, né, galera Gastei o que? 6 bomba-olhos, 7, 8 bomba-olhos só Poderia ter gasto só 6, né, galera Ó, 302 de combustível, tá bom demais isso aqui, tropa Galera, esse servidor aqui eu não vou nem usar outra conta, por exemplo, pra mim não usar planador e nem carro, né Então automaticamente já tô cumprindo uma outra missão também, uma outra, um outro desafio, né, galera Que é um pouco mais hardcore ainda Pra Gina falando lá da... jogar um servidor aí, ó Já aprendi a SMG Jogar um servidor do começo ao fim também, sem o carro e sem o planador, né, galera Só que daí, pra fazer esse desafio aí, tropa, eu vou jogar num outro servidor, tá Eu vou jogar num servidor blog, algum outro servidor assim Porque o servidor full, tropa, ele é muito rápido, galera Bom, ontem mesmo eu acabei indo dormir, né, tropa Acordei hoje, já tinha se passado aí praticamente 12, 13 horas, né, galera É... do jogo sem eu entrar, né Então o servidor tem 3 dias, galera Então é muito rápido, ó, que não compensa, né, sem ficar focado ali 24 horas os 3 dias, né Sem ficar focado ali as 36 horas que você vai precisar focado É... que o servidor vai ter Você vai ter que ficar as 36 horas acordado, né, galera É um servidor muito bom de jogar É... principalmente pra quem joga só, né, galera Até porque o... o... o loot, né, você consegue muito fácil e muito rápido Só que o full, galera, a questão é de hacker, né, bem Ele é full de hacker, galera Full é o servidor que mais tem hack é ele Por quê, galera? Porque a galera que toma... usa hack, geralmente toma ban, né Quem é hack mesmo, tá, galera Porque esse hack é pelão, ele toma ban É... geralmente aí de 7 dias, né Então, é... até ele tomar ban, ele acaba jogando 4, 5 servidores desse daqui, né, trofa Quem usa esse tipo de coisa, obviamente, é boot, né, trofa Então o cara tem preguiça de farmar Tem preguiça de fazer qualquer coisa, galera Então... é por isso que esse servidor, quanto menos dia tem Mais hack tem esse tipo de servidor, tá Então é melhor você jogar sempre um... Servidor guarda, galera É um servidorzinho bom de jogar, tá Pra quem não quer ficar morrendo pra hack, perdendo luz, esse tipo de coisa, galera Servidorzinho guarda e capítulo, trofa É o servidor que, pra mim, é o que eu vejo, assim, né, galera Que eu imagino seja o que menos tem hack Porque a galera que usa hack, galera Eles gostam de servidor que é mais rápido o loot, tá Mais rápido pra conseguir loot, esse tipo de coisa Que é onde a maioria da galera joga Servidor furia e servidor blood, tá Pra quem é iniciante no jogo, galera Não tem muita habilidade, né, bem, tá Novo no jogo, entra, começou a conhecer o jogo agora O melhor modo de jogo pra você jogar É o modo guarda, tá Que é aquele que tem horário de raid Às vezes você não tem muito tempo pra jogar também Ó, consegui um cartãozinho azul já, trofa Bom, galera, acabei esquecendo também, né, trofa Quando vocês viram ali, ó Eu fui dormir, né Aí quando eu voltei, ó lá, eu vou estar com 28 horas e 51 minutos Ou seja, falta 51 minutos pra cair a medalha, galera O servidor furia cai com 28 horas, tá É por isso que eu falei pra você, galera O servidor furia tem que jogar focado Às 36 horas que tem de servidor Você tem que ficar às 36 horas focado Pelo menos até cair a medalha ali, galera Depois pegou a medalha Aí é bom você sempre estar em duo ou trio Ou squad ali, em clã E aí você ficar revezando, né, trofa Bom, galera, eu tava indo pra base Levar o loot aqui, trofa Acabei encontrando essa base aqui no meio do caminho, né Eu, como tem muito loot na minha base, galera O que eu vou fazer? Eu vou gastar aquele loot de raid lá, galera Essa base aqui não sei não, velho, trofa Tem cara do cara ter quitado, ó Já vai cair a medalha daqui a pouco O cara tá com base de madeira ainda De pedra Não sei não, velho, trofa Mas eu vou lá na base, galera Vou buscar o loot lá Vou dar liberação aqui Vou lá buscar as bombas E vou raidar essa base A base tá precisando de steel, galera Pra terminar de upar o resto O que tiver lá já tá bom, olha aí, ó Dá pra fazer 6 ou 7k de pólvora aqui, galera Dá pra raidar uma base grande, viu Dá pra raidar uma base de ferro aí Com 6k de pólvora Que é sem bomba óleo, né Beleza, Patinovski Já cheguei aqui bem Agora vamos pro raid, né, Patinovski Tomara que tenha loot aqui, né, galera Se tiver loot, nós estamos de boa Ai, caramba Tem o negócio do lobo aqui Tem que matar 5 lobos ainda E não tem mais cupom pra comprar o outro negocinho ali Não vou recarregar também, não, galera Ah, mano Esqueci de olhar o repórter, né Agne, não sei o que lá Bom, tem um cara só no repórter Vamos ver Beleza Foi 3, foi Ah, bamba Lembrando também, galera Pra você que não é inscrito no canal Já se inscreve e deixe o seu like, Patinovski Estamos chegando na marca dos 50k já, né, galera Realizando o nosso sonho, né, Ben Aba, aba Bateu os 50k, os 49k, galera Vou fazer um vídeo especial pra vocês aí, tá? E os 50k, obviamente, né, galera O vídeo mega especial, né, Ben É, o vídeo de 50k, galera Eu quero fazer uma live, né Com todos os inscritos, né, troca Entrar no servidor global, não sei Ou então no servidor padrão aí E juntar todo mundo, né, troca Tentar juntar o máximo de inscritos possível No mesmo servidor, né Todos os vídeos Ficar todo mundo junto lá Ou então criar um servidor, né, galera Acho que criar um servidor seria melhor, né Juntar todo mundo no mesmo servidor, né, galera Fazer aquela print insana, né, Ben Aba Fazer aí, hein Igual no lembro do Free Fire, né, galera Na época que o Serol, acho que bateu um milhão O Elgato bateu um milhão O Gide bateu um milhão Tem um monte de gente Aí eles subiam em cima do A gente falava bingolão, né, lá do Free Fire Do mapa e aí juntava todo mundo, né Ficava aquele mundarel de gente Aí ficavam fazendo PVP de soco, né E aqui no Lenny Tá pra fazer mais uma coisa parecida, né, galera Ou a mesma coisa, né Opa, tem uma porta de estilo lá em cima, hein Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou ir pra aqui, né Vou nem procurar a luz, não Vou ir pra Estire a luz, cai no chão Eu acho que vai ter só a forte, né, assim, galera Não tem gente aqui nessa base, não Olha lá, caiu dois mil no chão, ó Vai ser as fortes, certeza É, bro Esse aqui é o meu luz que eu dei liberação Aquela hora É, não vai ter luz que não, galera O cara quitou mesmo Acho que jogou só no primeiro dia ali Depois já quitou Só fez a base, né Ele já saiu do servidor também Não, mas tá bom, galera Melhor que nada, né Gastei 10, 8... Ah, gastei um pouco... Ah, o cara dormindo ali, ó Gastei menos de 15 bomba óleo Tá bom demais Será que tem luz? Toma que ele esteja com SMG, tropa Eu aprendi SMG, mas não tem mola pra fabricar Olha, triturei tudo É, até um pouquinho de coisa Mas é só porcaria Mas tá bom, galera Consegui um último até mais ou menos Pela quantidade de bom que eu gastei, né Foi praticamente raidei Raidei a base de graça Dá uma olhadinha aqui, ó Ó, até tu sufreu, é O cara fez foi pagar pra raidei a base, né 602 de xixi, ó Boa, já tá... Já vai ajudar bastante, galera Aqui a base tá com quase duas horas só Tá com duas horas e pouquinho Pega, vem aqui agora na... Opa, tem um cara ali Oxi, esse zumbi ali deitado Olha lá, o zumbi baiano Agora pronto Ah, dormi, levantou Dói, acho que não é baiano Ele levantou pra correr atrás Tietinho Já correu atrás dos outros deitados Pra tinar avesque Pior que tem uns platini Que andam deitados por aí, né Deixa eu me esconder aqui, galera Esse cara tá muito estranho Vamos ver se vai... Ah, galera, eu fiquei esperando lá Ver se ele ia vir colocar o resistor Eu ia trancar ele dentro da sala aqui Mas parece... Eu não sei, galera Pra mim Pelo que eu entendo Esse cara aí, tropa Ele sabe que eu tô aqui Porque ele ficou parado Mirando ali, galera De onde eu tava lá Aí ficou dando um tiro na parede Como se ele tivesse... Como se ele soubesse que eu tava lá, né Ué, aqui é cartão... Ah, galera, é cartão azul Eu trouxe cartão verde Meio... Ó, o cara tá voltando Quer ver? Ó, galera Como que eu sei que o cara é hack, ó Ó, não tem como ele me ver aqui Ele tá de carro Ó, parou, tá vendo? É hack, tropa Ele sabe que eu tô aqui, ó Imagina, qualquer lugar que eu estiver aqui Ele vai saber que eu tô aqui Ah, já vai voltar aqui, ó Toma que ele me mata Que ele já vai de ban também Eu pego o vídeo Já mando lá E já vai se lascar Boa, preto Isso aí Vem que eu tivesse me matado Atrás das coisas ali, né, tropa Não, não vou denunciar não, galera Eu vou esperar Ah, voltei aqui pra cima Voltei com meus... Sei lá, não sei o que De cyber, alguma coisa assim, né Cyber de luz Esse treco aqui, galera Não compensa não, viu? Não compensa não, viu? Plastinobis E pra ele tinha como se fosse um facão 3, galera É melhor você usar um facão Do que eu usar essa porcaria aqui E pra ele funcionar Sem colocar resistor, né Olha, eu tava com 165 de resistor Ficou com 85 só Ó, galera Caiu o drop da medalha já, tropa E adivinha Caiu lá em militar base, galera Eu não vou nem... Não, não vou nem sair daqui da base Pra ir em drop, galera Esse aí eu vou deixar quieto Ó, até agora ninguém tá reclamando de hack Vamos ver depois Quando o drop cair, né Vai dar a galera toda Ah, isso aqui é hack Ah, isso aqui é hack lixo Ah, hack não sei daqui Nem vou perder meu tempo E lá, tropa Ainda mais em militar Que esses hacks de data aí Fica atravessando tudo quanto é coisa Se eu tá se escondido atrás de alguma coisa Vem de boa lá Do nada o cara começa a atirar Atrás das coisas, né, galera Pior que nem pra ter o Avenge, né Agora, bom Apesar que se tiver o Avenge Os cara faz o Avenge Agora a pouco Vê alguém morrendo pro Vingador lá É, galera Eu não sei se eu espero aqui Pra pegar cartão rosto Não, não vou esperar não Vem o SMG Eu vou lá guardar isso aqui Vou raidar uma base, galera Vou gastar aquele luxo de raid Lá, depois eu saio Então é isso pra gente Ficamos por aqui Amanhã tem raid, bem Valeu e tchau